Vamos para mais um combate senhoras e senhores, MMA Amador, categoria até 61 quilos Voltamos para os meninos, voltamos para o MMA masculino representando a academia Jack Team Barra FDBH da cidade de Contagem Antônio Davi Feitosa O primeiro equipe prepara para o Jack Brilheta, camisa, tira a camisa, prepara para o Jack Brilheta, aba, protetor, checa E aí E o seu adversário, representando a academia RKP, e o Distrito Federal em Brasília, convidamos a apleta Anderson Xavier! E o seu adversário, representando a academia RKP, Previsão, três rounds de dois minutos, e o árbitro deste combate será o mestre Zanderson Prokof. Preparados? Lutem! Esse cara já abritou a luta a mim, já se preocupou. De Jiu Jitsu, lá no Mineirinho, no Campeonato Mineiro. Segura, segura e pé, segura e pé. Segura e pé, segura e pé. Defende, defende, aí joga pra perto. Boa! Escura aí, joga ele pra frente. Vai, mas a cadeirinha, cadeirinha, cadeirinha é sua! Que coisa linda, segura. Segura aí, segura aí. Segura aí, joga o quadril nele. Vai te empurrar! Guarda passado, estabilizou. Ele tentando dar um triângulo invertido ali por baixo, mas não vai pegar. Boa! Boa, Xavier! Vai de bem também! Oêêêê! Boa, Xavier! Boa, Xavier! Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Deixa ele fazer força. Deixa ele fazer força. Boa! Baixa o quadril, Xavier! Baixa o quadril! Baixa o quadril. Vai, 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 vai! Aeiiiiiii! Baixa o quadril, Davi! Tira a cabeça. Calma, quem de juiz tá na frente da câmera que ele tá é sempre o melhor ângulo, sabia? Você está pegando melhor visão é melhor visão dele. Você está pegando melhor visão. Você está pegando melhor visão. O que você quer que eu faça? Federação Fight. O que você quer que eu faça? 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 Vamo, 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 vamo. Foi, foi. Fechou. Obrigado, Xavier. Luta aí. Vai, vai, pôr pera, pôr pera, pôr pera, pôr pera, sai. Vai de combate de novo. Boa! Levou pra grade perto de novo. Vai pras costas, vai pras costas, isso. Cadeirinha, cadeirinha. Boa, senta aí. Ela vai me dar um aqui. A dinheta com a perna cruzada pra trás. Isso aí é isso. Joga fora, joga fora, joga fora. Joga fora, David. Quando o cara surta a luta dele depois, ele vê tantas coisas que ele erra. Aí ele tem que treinar tudo aquilo que ele fez errado. Ao de cima tem que quebrar o joelho pra fora. Pro lado de lá, passar a guarda. Tem que apontar o joelho pra dentro da perna ali, pra cima. Quebrar o quadril pra fora, passar a guarda. Joga pra cá, David. Joga pra cá, David. Joga pra cá, David. É isso. Se fizer errado ainda deu certo. Joga pra cá, David. Joga pra cá, David. Joga pra cá, David. LEG raus, na OTRO Satanás. É da hora. É daqui, porque... Joga pra cá, David. M HAVEgli,AJ, MAKEungen, KIT couna, David. Jura pra cá, David. Jura pra cá, David. T échale pra cá, David. Jura 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 pra cá, David. O Grita, o Grita, o Grita, o Grita, o Grita. Se inscreva no canal. Em instantes, a Vostradosa Tribas de Campos anuncia o resultado oficial desta luta, momento em que já pedimos para que se posicione no centro do queijo o senhor coronel comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Chupá, no centro. Acompanhado, as garotas da luta que farão a entrega dos brindes da P4 aos dois lutadores, Raíssa Fernanda e Pumbiana. Com vocês, a Vostradosa Tribas. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de dois minutos, vitória por decisão autônoma de Anderson Xavier. Após três rounds de dois minutos, vitória por decisão autônoma de Anderson Xavier.